Música Na verdade, está bem dificultoso na passagem da água onde está alagado. Inclusive a transportadora Cairu Transporte, juntamente com a Petalbrás, só liberou a vinda desses caminhões devido ao auxílio da Defesa Civil do Acre. A princípio o Coronel Batista, ele que auxiliou, deu apoio nessas passagens da água lá. Inclusive quando nós chegamos na balsa, ele conversou com o gerente da balsa para poder antecipar a passagem desses caminhões para poder chegar mais rápido em Rio Branco. E quando nós descarregamos em Rio Branco, viemos para cá para Cruzeiro do Sul, somar com mais caminhões que já estão puxando para poder abartecer a Petalbrás de Rio Branco. Música Claro, se não fosse essa BR364, Rio Branco estaria parado, literalmente parado. Imagine que uma pequena notícia que saiu a nível nacional que ia faltar combustível foi o suficiente para ter engarrafamento em todos os portos de Rio Branco, os condutores, donos de carro, propriedade de veículos, correndo para abastecer seu carro. O mais importante é a gente garantir que não vai faltar em Rio Branco e a importância que é a BR364. Realmente o trânsito está pesado, o peso foi liberado, porque se não for liberado não tem condições de abastecer a cidade de Rio Branco. O DENIT foi informado a respeito disso já, da liberação do peso. Esse peso não ultrapassa aquilo que é permitido nas BR, que a gente chama peso de BR, mas como a BR para Rio Branco tinha o peso reduzido, nós liberamos apenas aquilo que é permitido a nível nacional. Nós estamos trabalhando aqui 24 horas direto, fazendo bombeamento durante a noite das balsas para os tanques da Petrobras e durante o dia começa às 6 horas da manhã até 10 da noite, carregando as carretas, caminhão para ir para Rio Branco, levando combustível para poder não deixar esse combustível faltar na cidade de Rio Branco.